E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo é a terceira parte do tema em assunto Guerra Fria e hoje nós iremos juntos resolver algumas questões que eu separei pra vocês poderem exercitar o que foi aprendido no primeiro e segundo vídeo. Caso você ainda não viu os vídeos anteriores, eles estão aqui na descrição. E antes de começar, eu vou novamente explicar como funciona a resolução das questões a seguir. Funciona assim, eu vou ler o enunciado inteiro e vocês vão parar o vídeo e tentar resolver as questões sozinhos. Caso vocês não consigam, não tentem procurar na internet. Basta continuar o vídeo e acompanhar a minha explicação, tudo bem? Então vamos lá. Em qual contexto histórico surgiu a Guerra Fria? A alternativa correta é a alternativa B. No momento seguinte ao final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos e União Soviética entraram em uma disputa mundial pela hegemonia militar, política e econômica. Essa questão lembra bem o que eu disse logo no começo do primeiro vídeo sobre a Guerra Fria, que é quando acaba a Segunda Guerra Mundial, então você tem ali a queda do nazismo e agora duas potências lutando pelo controle mundial, ou seja, como disse na própria alternativa, pela hegemonia mundial, pela hegemonia política, militar e econômica. Quais os dois sistemas econômicos que entraram em conflito durante a Guerra Fria? A alternativa correta é a alternativa D. O socialismo e o capitalismo. O socialismo representado pela União Soviética e o capitalismo representado pelos Estados Unidos. Isso acontece devido à grande oposição de ideias dessas duas ideologias, tudo bem, pessoal? Qual das alternativas abaixo explica melhor a expressão Guerra Fria? A alternativa correta, a alternativa C, é a disputa ideológica entre Estados Unidos pelo capitalismo e a União Soviética pelo socialismo, sem guerras de fato, ou seja, sem combate direto entre os dois países. Em outros conflitos, a exemplo da Guerra da Coreia, houve o conflito sim e armado entre Estados Unidos e União Soviética, porém, eram assuntos da Coreia. Quais os dois blocos militares que se formaram durante a Guerra Fria e quais países os lideraram? A alternativa correta aqui é a alternativa A, organização do Tratado Atlântico Norte, liderado pelos Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia, liderada pela União Soviética. Eram dois blocos militares e de proteção. Eu também expliquei o que significavam eles naquele primeiro vídeo sobre a Guerra Fria, que se você ainda não viu, assistam para vocês poderem entender. O período histórico denominado de Guerra Fria refere-se, a alternativa correta dessa questão é a alternativa A, a rivalidade de dois blocos antagônicos liderados pelos Estados Unidos e União Soviética, ou seja, como eu disse anteriormente, a oposição entre o socialismo ou o comunismo e o capitalismo. Beleza, pessoal? Um dos símbolos da Guerra Fria foi a construção do Muro de Berlim. Qual das alternativas abaixo explica a existência desse muro? A alternativa correta é a alternativa C. Em 1961, foi construído o Muro de Berlim, para dividir a cidade em duas partes, uma capitalista e outra socialista. Por quê? Porque esse acontecimento marca a Guerra Fria, ele foi um reflexo direto desse conflito, porque de um lado você tem o capitalismo, e do outro lado você tem o socialismo. O que foi o Plano Marshall elaborado e implantado nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial? A alternativa correta é a alternativa B. Ele assegurava a livre penetração dos capitais norte-americanos no continente europeu, já que era um plano econômico voltado diretamente para a Europa, principalmente para resgatar ou trazer para o lado capitalista da Guerra Fria àqueles países ali que ou estavam em cima do muro, ou estavam sob controle da União Soviética. As viagens espaciais conjuntas têm comprovado que as potências militares podem cooperar pacificamente nessa área. No entanto, essas cooperações são fenômenos recentes, pois, entre os anos de 1950 e 1980, no quadro da Guerra Fria, prevaleceu uma competição acirrada. Considerando-se a corrida espacial travada nessa época entre Estados Unidos e União Soviética, é incorreto, veja bem, incorreto afirmar que a alternativa correta também é a alternativa B. O propósito era conseguir superioridade científica e política em relação à potência oponente, sem, contudo, a intenção de usar as conquistas espaciais para fins bélicos. Por que essa é a alternativa incorreta? Porque, pessoal, no finalzinho da alternativa B, a gente tem ali sem a intenção de usar as conquistas espaciais para fins bélicos. Na verdade, ao mesmo tempo que você tinha aquele programa de viagens espaciais com foguetes, etc., eles também aplicavam esses conhecimentos, sim, para fins bélicos, na criação de foguetes, de mísseis, aviões de grande alcance e assim por diante. E, por último, a Segunda Guerra Mundial teve como consequências a alternativa correta, a alternativa A, a alteração do poder político mundial e a formulação da doutrina Truman. O que essa alternativa quer dizer? Você tem ali a alteração do poder político mundial, que é essa rivalidade entre o socialismo e o comunismo, e também a formulação da doutrina Truman, que era uma propaganda internacional elaborada pelos norte-americanos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Eu vou deixar aqui para vocês ainda algumas questões, para vocês tentarem resolver elas sozinhos, e a resposta e resolução delas se encontram na descrição. Tudo bem, pessoal? Se vocês gostarem, compartilhem, inscrevam-se no canal, e se puder, deem um joinha, e desejo a todos vocês bons estudos.